Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo esse vídeo aí. Galera, queria passar aqui o que aconteceu comigo, né? Tô alguns dias aí sem postar os vídeos aí no meu canal, devido a um problema que meu carro teve, né? Que é um problema crônico aí do HB20, né? É, troquei o sensor de boia, troquei o sensor de combustível, a boia, né? De combustível, no caso. E o sensor de nível do combustível também, a boia, né? E daí levei pro, levei pro, na alta elétrica, tá? O cara arrumou, quer dizer, supostamente arrumou, né? Porque continuou com o problema ainda. O sensor de nível do combustível não tá marcando. Esses dias eu fiquei na mão, né? O carro me deixou na mão. Devido a eu achar que o tanque de combustível estava cheio. E do nada o carro parou. É, do nada o carro parou. Acionei o guincho, levei até a alta elétrica lá. Eu não posso falar o nome aqui. O cara é até simpático e... Trabalha bem, porém, ele deixou passar isso daí, né? Então a gente acaba meio que gastando dinheiro à toa e a pessoa não resolveu o problema, entendeu? E a gente tem ficado de olho nisso daí, porque não é barato, né? Ter um carro não é barato. Então, assim, o mínimo, no mínimo, você tem que levar no mecânico, na alta elétrica e a pessoa tem que sanar o seu problema. E eu fui com o problema e retornei com o problema ainda, entendeu? E vou ter que trocar de mecânico agora, né? Vou levar em outro. O carro tá parecendo uma árvore de Natal, porque não resolveu o problema ainda. Tá tudo aceso. A boia de combustível não marca aqui. É, eu vou dar uma pesquisada também, ver se eu mesmo consigo resolver o problema. Se alguém souber que problema é esse daí, deixa aí nos comentários aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Tô aqui na Via Ianguera. Tô indo trabalhar agora. O carro tá pegando. Só que eu não posso andar com ele no achismo, né? Coloquei gasolina. Tá com gasolina e tudo, mas é uma coisa que ele tem que tá... Que ele tem que tá funcionando 100%, né? Mas beleza. No decorrer da semana, vou ver se eu arrumo ele aí. E resolver esse problema aí. Então é isso aí, galera. Quem curtiu aí, deixa um like aí. Se inscreve no canal. Beleza? Então esse aí foi um dos motivos aí que eu fiquei sem postar esses dias. Então forte abraço aí, galera. Fui!